Bom, parte da memória de quatro décadas e meia da UPF estão reunidas em uma mostra. A exposição UPF 45 anos transformando a cidade foi aberta oficialmente ontem à noite no Museu Histórico Regional. Equipamentos, documentos, manuais. A história da UPF a partir dos seis primeiros cursos criados na universidade e a transformação ocorrida em diferentes setores do município. São os cursos de filosofia, economia, direito, artes visuais, odontologia e agronomia. Então esses cursos já funcionavam ou foram criados nesse período aí em 68, então portanto também estão presentes nesse contexto dos 45 anos da UPF. Cursos que, assim como os demais da instituição, contribuíram com o material humano e serviços para o crescimento da cidade e a transformação de passo fundo em um importante polo regional de produção e difusão de conhecimento. Além dos objetos, 14 fotografias fazem parte da exposição. Elas são resultado de um concurso fotográfico promovido pelo Museu Histórico Regional que representam o olhar da comunidade sobre a UPF. Promovemos o concurso, lançamos o edital e as fotografias, então, todas as fotografias estão aqui expostas, sendo que três delas, então, foram as premiadas, primeiro, segundo e terceiro lugar. O Jonathan foi um dos premiados. Nós temos na Faculdade de Medicina um projeto chamado Saúde no Rádio, onde nós trabalhamos com mídias com o objetivo de promover a saúde e a qualidade de vida. Então, dessa maneira, eu me aproximei da fotografia e gostei muito. Se tornou um hobby para mim e, então, quando eu soube do concurso da UPF, eu prontamente quis participar. Ainda teve uma sessão de autógrafos do livro Eu e a UPF Memórias, que reúne as experiências e trajetórias de vida de 21 professores aposentados e a relação com a universidade. A apresentação do coral da UPF marcou a abertura oficial da exposição. E aí, eu deixo de meia pista junto com a grana, a rei dos filhos e dos pescoços é super vermelha.